Atenção, Toastvillianos! Fiquem abertos ao notório criminoso, Dona! Ele tá desmontando coisas por Dona Toastvill! Nick, as pegadinhas dele estão indo longe demais, tipo... Um donut gigante caindo de um outdoor e rolando na nossa direção! Isso, exatamente isso, Mafi! Olha pra cima! Aaaaaah! Aaaaaah! Meu pai se me pediu pra correr até a loja pra comprar Dona, mas eu nunca tive que correr de um Dona! Toda força policial de Toastvill não tá cansada de tentar pegar ele! Talvez ele tenha encontrado algo melhor pra desmontar, como a nossa amada estátua do palito de dente na azeitona! Palito de dente! Mantenha os dois lados de Toastvill unidos! Ei, Toastvillianos! Desce daí! Desce daí! Desce! Desce! Boia, Nick, B e Bo... Moffi e Sônia! Sônia de Toastvill! Refúgio de vida animal! Oi, pessoal! Aqui é a Sônia! Então, hoje o dia começou com eu e meu amigo Max discutindo sobre o que é mais perigoso, ursos ou tubarões? Somos ursos, é claro! Ah, já chega! Eu precisava relaxar. Então, eu fui ver a Maya em Toastvill, porque ela sempre concorda comigo. Hora de ir pra Toastvill! Hã? Sônia! Estranho! Eu avisei pra Maya que eu tava vindo. O Nick também não tá em casa? Moffi! A Maya tá aqui com você? Moffi! Ah, você tá aí, Maya. Eu tenho uma coisa muito importante pra perguntar. O que é mais perigoso? Moffi, o que aconteceu? O Nick, ele é tão, tão... O Moffi e o Nick tiveram uma grande discussão. Mas eles discutiram sobre o quê? Ei, 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 ei! Foi sobre ursos? Não, ele tava gritando sobre pegadinhas e ainda saiu brincando. Eu levo sim as coisas a sério. Eu vou provar. Vou trabalhar pro Refúgio da Vida Selvagem. É sério o suficiente pra você? Refúgio de Vida Selvagem? Hum, interessante. É, é um lugar muito legal. Fica na Floresta das Sombras e novas espécies de animais e plantas aparecem lá o tempo todo. Tem até um zoológico-chefe para catalogá-las e tudo mais. Hum, parece que também tá cheio de animais perigosos. Moffi, se a gente for pro Refúgio de Vida Selvagem, tenho certeza que você e o Nick vão fazer as pazes e ser amigos de novo. Nunca, não. Vamos, Moffi. Se você for, eu te dou alguns desses doces. Blah! Tá bom. Então vamos sozinhas. Marffi, é o Nick. Encontrei algo incrível. Você precisa ver. Ah, provavelmente é só mais uma pegadinha. Sem pegadinhas dessa vez, prometo. É tão legal. Espera, o que foi isso? Isso é real ou é brincadeira? É real. É muito real. O Nick precisa da nossa ajuda. Sim. Refúgio de Vida Selvagem, não vamos nós. Oh, é tão incrível aqui. Será que tem animais perigosos por aqui? Oh, tipo mais perigosos que um urso? Urso? O que é um urso? Pessoal, não devemos estar salvando o Nick? Tá bom. Por onde começamos? No escritório do zoológico-chefe. Vem ali. Ei, espera. Deve ter várias e várias pegadinhas do Nick espalhadas por aí. Qual é, Muff? Ele não faria isso com a gente. Não aqui. Oi, eu posso ajudar? Eu não te falei, Muff. Nenhuma pegadinha do Nick por aqui. Ah, nossa. O Nick? Pegadinhas? Ah, não. Ele é o funcionário do mês e ainda é o primeiro dia dele, sabia? É o nosso Nick? Tem alguma coisa errada. Sério, é verdade. Ele até descobriu o raro e esquiva o chibara variegado lá na floresta. O Nick tá lá filmando agora mesmo. Ah, não. O chibara deve ter pegado ele. É, eu preciso ver isso. Você acha que é mais perigoso do que um urso? Ah, ah? O que é um urso? Ah, o... é... Mas o chibara é de fato muito perigoso. Quer ver uma foto? Manda pra mim. Prontinho. Essa é a única foto já tirada. Quando assustado, ele espere uma estranha substância verde. Eca! Como os gambarras no meu mundo. O Nick pode ficar meio fedido, mas acho que ele vai ficar bem. Oh, é muito pior que isso. A substância verde te transforma em uma planta. Ai, não. Precisamos salvar o Nick antes que ele se transforme em... 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 em uma babrinha. Espera. Tem mais coisa. Nick! 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 Alô! Ah, isso vai dar uma torrada de likes garantido. É, mãe. Aquele boné do Nick. Ah! Ah! Oh, eu sinto muito. Não era. Mas esse com certeza é. Ah, não. O spray do chibara o transformou em uma... fiqueira. Nick! Você tá me ouvindo? Muffy! Silêncio! Você vai assustar o chibara e transformar todos nós em plantas. Olha! Ele já transformou o Nick em uma... Ah! Esse é... Talvez... Nick! Ai! Não podemos deixar ele aqui. Desculpa. Nossa discussão foi idiota. E eu? Até que gostei de algumas das suas pegadinhas. Sério? É. É sério. Ai, pobre Nick. Vai ficar tudo bem. Vamos descobrir como fazer o Nick voltar a ser o que era. Confie em mim. Ah! Essa não. Será... Será que é o chibara? Silêncio, não se mexam. Talvez ele não nos veja. Alô? É o zoológico-chefe. Eu não tive a chance de dizer... Ah, pra restaurar alguém de um estado vegetal. Ah, assustem o chibara de novo pra ele borrifar mais substância verde. É isso. Vamos assustá-lo. Nós? Não, eu vou. Escuta aqui, chibara. Faz o Nick voltar a ser ele mesmo agora. Ou então... Ah! Oi! Nick? Você tá bem? Eu não entendi. Então, quem é a figueira? Ninguém. Foi uma pegadinha. Olha só a cara de vocês. Tá falando sério? Nick! Eu sabia que era só uma armação. Uou! Vocês nunca teriam visto como eu levo esse trabalho a sério. Se eu nunca tivesse feito, vocês virem até aqui. E eu descobri mesmo, chibara. Pode perguntar para o zoológico-chefe. Tanto faz. Você ainda me deve um pedido de desculpas. Não. Você acabou de admitir que adora minhas pegadinhas. Eu ouvi. Foi só porque eu senti pena por você ter virado uma figueira. E, só pra constar, eu queria que você fosse uma. Ei, pessoal. A gente tem que ir antes que o chibara apareça mesmo e transforme todos nós em tomates. Quem é esse? Mas é fofinha. Você quer um docinho? Eu amei. Meninas, cuidado. Esse é o... É o chibara! Você acabou de assustar ele. Moffi! Não! Ei, pessoal. Eu acho que eu sei como acalmar ele. Só não deixa ele borrifar. Ei, tem mais doce pra você aqui. Mas como vamos trazer o Moffi de volta? Como o zoológico-chefe disse, um borrifo da substância deve fazer com que o cacto volte a ser o Moffi. Então temos que assustá-lo de novo? É. Eu não queria fazer isso, mas... Ei! Não está mais com medo da gente? Deve ter se acostumado com a gente. Qual é, carinha? Borrifa mais um pouco da coisa verde e eu te dou o último doce. E agora? Sem chibara? Sem doce? Por que eu tive que fazer mais uma pegadinha? Eu sempre levo as coisas longe demais. E se o Moffi for o cacto pra sempre agora? O pior, e se ele murchar? Quem está aí? Especialista de animais e tanto. Sua informação sobre o chibara estava errada. Não dá pra assustar ele uma segunda vez. Acho que você não ouviu o resto da minha mensagem. Oh, cuide da planta por vários dias como se fosse sua própria família ou amigo próximo para torná-lo dociviliano de novo. Parece ótimo, Moffi. Olha, tá florescendo agora. Melhora logo, Moffi. Ai. Desculpa, Moffi. Eu tava errado. Quando você voltar a ser você mesmo, eu prometo que paro de te comandar com as minhas piadas e pegadinhas. Meu trabalho aqui acabou. Tchau, torchevilianos. Até mais, Sônia. Hora da Sônia ir pra casa. Se seus amigos ficarem tão espinhosos quanto um cacto, é só oferecer um pouco mais de carinho. Então essa é a história. Depois de tudo isso, eu mandei mensagem pro Max pra pedir desculpas pela discussão. E pra minha amiga, Sunita, em Mumbai. Nada me deixa mais feliz do que escutar uma música nova das rochas felizes. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.